Olá pessoal, mais um dia, vamos ver hoje como é que vai ser. Então a última coisa que a gente tinha feito foi a pintura, a pintura da cama, e agora a gente vai entrar na parte elétrica. A parte elétrica, nós vamos utilizar o projetinho, o projeto elétrico, eu tenho ele aqui impresso, para poder tirar dúvida. Eu vou puxar a fiação, aqui é a caixa com toda a fiação que a gente comprou, então tem os canduítes, tem os cabos, os disjuntores, está tudo aqui. Eu queria utilizar o cabo PP a princípio, que é aquele que já é encapado, só que ficou muito caro, ficou muito acima do que eu tinha previsto lá inicialmente. Então eu utilizei o cabo normal mesmo, e por isso que a gente vai passar pelo canduíte. E a ideia de usar o canduíte é que se no futuro descascar, acontecer alguma coisa com esse cabo, de ficar roçando a lataria, ele vai danificar o canduíte, não vai danificar o cabo. A ideia é que a lataria não fique energizada, com a fase do sistema, 220 ou positivo da bateria. Então vamos começar, eu não vou explicar muito do projeto, porque já tem um vídeo específico, a gente vai deixar aqui o link na descrição, que é a explicação todinha do projeto, do porquê de cada lugar. Hoje vai ser puxar a fiação mesmo, os canduíte, tocar a serracó para poder furar a lataria na lateral. Eu já fiz uma análise aqui, eu peguei um arame e coloquei aqui, eu consigo ir até lá embaixo do carro, aí eu vou usar a serracó para só lá na parte de baixo, então eu consigo puxar o cabo aqui. Aqui eu quero deixar para a parte hidráulica, para poder puxar as mangueiras d'água. E aqui eu vou puxar os fios, eu vou puxar aqui, aqui é a central elétrica. Então todos os fios que eu estou puxando, a ideia é que eles venham para cá. E tentar o máximo possível, calma aí. E tentar o máximo possível, deixar os sistemas isolados. Então, um sistema para uma tomada, outro sistema para outra tomada, a geladeira independente, o máximo possível independente, para não ter sobreaquecimento, enfim, para não ter sobrecarga, para não ter sobrecarga no sistema, nesse circuito. E tudo a gente vai trazer para cá. Aqui a gente vai fazer duas centrales, que é a central de disjuntor e a central de fusível. Então é a central 220 e a central 12 volts. Vamos lá, vamos em trabalho. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.